Então, pessoal, para essa receita nós vamos utilizar uma receita de cuscuz já pronto, certo? Aqui eu fiz com uma xícara grande de cuscuz, de massa de cuscuz. Eu vou colocar essa receita do cuscuz, se você não sabe fazer cuscuz, aqui na descrição do vídeo, tá? E o recheio é a seu gosto, tá certo? Aqui é só uma sugestão. Eu coloquei uma calabresa daquele tipo fininha, um tomate, uma cebola pequena, picada, uma colher de sopa de manteiga, três ovos, meleio o dedo com manteiga, e aproximadamente 100 gramas de mussarela ralada, tá certo? Para ficar mais cremoso eu vou colocar meia xícara de creme de leite, você pode substituir também por requeijão cremoso ou catupiry. Ok? Então vamos agora ao modo de preparo. Bom pessoal, aqui uma panela grande, que a gente vai fazer, vou colocar um pouquinho da manteiga, não vou colocar tudo, e fritar a linguiça. Então aqui pessoal, é só mexendo, né, com o fogo ligado aqui, até ela ficar fritinha, tá? Não precisa fritar, mas não que a gente ainda vai fritar aqui a cebola junto, pra não queimar. Pronto, feito isso aqui, eu vou acrescentar a cebola. E agora misturar até ela ficar levemente transparente, tá? A gente dá uma refogada aqui. Pessoal, cebola levemente transparente, aí eu afasto aqui, ó, um pouquinho, eu vou fritar os ovos, baixar aqui o fogo, vou colocar aqui a manteiga, e vou colocar os três ovos. Coloquei os ovos, uma pitada de sal, tá? O sal opcional, botei só um pouquinho mesmo, porque a calabresa já é salgada. Então agora a gente vai dar aquela misturada. Gente, você pode também colocar o tomate antes, tá? Depois que fritar a cebola, eu coloco o tomate. Eu prefiro, nessa receita, o tomate, ele mais durinho. Então eu não coloco, eu deixo pra colocar o tomate já no final, junto com o creme de leite. O ovo mexido, eu tiro assim. Eu não gosto de botar o ovo junto com a cebola, porque eu acho que fica muito grudado. Então eu prefiro fazer assim. Depois que ele já tá quase cozido, aí que eu vou e misturo. Tudo, mas fica a seu gosto, tá? Feito isso aqui, eu vou colocar o tomate e o creme de leite. Coloquei o tomate e o creme de leite. Se você quiser colocar cheiro verde, a hora também é agora, tá? Nesse aqui eu não vou colocar. Misturou, não precisa deixar cozinhar. Como eu disse, eu gosto do tomate desse jeito. Se você gosta do tomate mais molinho, você mistura lá depois que vai fogar a cebola. E agora eu já vou colocar aqui o cuscuz. Pronto, viu gente? O cuscuz já está pronto. Coloquei o cuscuz aqui, desmanchei ele, né? E agora, gente, é só misturar tudo bem misturadinho. Provar o sal, certo? Pra ver se tá bom. Se você gostar de mais salgada, que pra mim tá bom. Se você quiser mais salgado, você bota um pouquinho mais de sal. Se não, tá bom. É importante esfarelar todo o cuscuz pra ficar bem uma farofinha úmida, tá? Vou dar mais uma mexidinha aqui. Pronto, depois de tudo muito bem mexido, nossa farofa já tá quase pronta. Eu vou colocar aqui por cima a mussarela. Certo? Vou desligar o fogo. Desliguei. E vou tampar a panela. Só mais ou menos um minutinho pra derreter o queijo e nosso cuscuz está pronto. Ok? Então, pessoal, aqui tá a nossa farofa de cuscuz, bem molhadinha, tá? Perfeita pro café da manhã, pro lanche. Olha, ela fica bem úmida. Deliciosa. Não precisa de mais nada, né, gente? Só um cafezinho e tá perfeito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E lembrem de me seguir lá no Instagram. Jói Cozinha Prática, que eu dou dicas todos os dias, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.